Gente, ó, sério, esse negócio aí de ficar falando do cabelo do outro, ficar falando da sobrancelha do outro, do dente do outro, da boca do outro, gente, isso é feio, vocês têm que cuidar da vida de vocês, do nariz de vocês, da boca de vocês, gente, principalmente da língua de vocês, a língua de vocês é um veneno, tá? É um veneno, é, porque a partir do momento que uma pessoa fica falando, porque cai dessa pessoa, sou obrigada o quê? Ela tá aqui, ó, alisando seu cabelo, porque você sabe que seu cabelo é bonito, e já te falei pra você, que você não deve dar um ouvido pro povo da escola, não, porque a partir do momento que a pessoa põe o defeito na outra, é porque essa pessoa que tá pondo, ela não tá bem com ela mesma, entendeu? A partir do momento que a pessoa começa a falar do cabelo do outro, do olho do outro, é porque ela acabou o brilho dela, é por isso, acabou o brilho dela, ela vai querer tirar o brilho dos outros, só que eu já te falei pra você, se essa pessoa continuar fazendo isso, eu vou lá na escola Não, não precisa, não, não precisa, deixa que o primo resolve, resolve, meu amor, deixa que o primo, tô brincando, não, não foi isso que eu te ensinei, o que que eu te ensinei? Se uma pessoa falar o A, você fala o B, C, D, até o Z, se ela falar do seu cabelo, você fala do nariz dela, você fala da boca dela, entendeu? Você já pode falar, entendeu? Mas nunca quieta, não Oxi